Ai gente, o que vai ser essa casa e companhia de hoje, hein? Olha, que tal ter essas flores belas, maravilhosas na tua casa, onde você gosta de cultivar? Pois é, estou aqui com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Adilis? Tudo bom? Tudo ótimo. Graças a Deus, que é da Planteia, Aurim Garden. Isso, e a gente vai estar falando um pouquinho aqui dessas maravilhas, como cuidar, como cultivar na companhia da Adilis. Aí é um quadro maravilhoso, com flores, muitas cores e amores pra gente, né? Com certeza, Daniel. E olha uma coisa, falando em flores, essa semana comemorou-se o Dia Internacional da Mulher. Então vai ser especialmente pra vocês, hein, mulherada? Com certeza, e tudo bem colorido, bem afeminado aqui, pra um dia tão maravilhoso, esperado pelas damas do nosso Brasil. Verdade, Daniel. E aí é muito difícil de cultivar e eu ter essas beldades em casa? Não é, Adilis. Não é mesmo? Eu acho que é o seguinte, hoje em dia, as orquídeas, os híbridos de catilé, em geral, estão sendo, é cruza, né? É híbrido, é um cruzamento forçado, que já estão sendo feitos pra facilitar o cultivo doméstico, de zona de casa, pra fácil replantio, é uma planta que não mói fácil, tem mais de uma floração, até por ano, algumas espécies. Ah, é? Com certeza. E também é uma planta que você não precisa esperar tanto pra ver uma flor que nem a maioria das orquídeas, que até 10 anos, os híbridos, já de 3 a 4 anos, você tem flores maravilhosas como essa, entre as outras dezenas que estão aqui atrás. Nossa, que legal. E tem alguma espécie que é mais fácil de cultivar? Como que é, Daniel? Sim, sim. Tem? As catiléas, em geral, esses híbridos, ou as denfais, que são essas maravilhosas aqui, ó, são as mais fáceis de cultivar e as flores um pouco mais duradouras. Entendi. Não tem muito segredo, é substrato simples, sempre madeira, é o que a orquídea adora. Ah, é? É pedra no fundo do vaso, sempre um cachepô de madeira, ela vai adorar. E sempre mantendo úmido e não enxercado. Lembrando que orquídeas são epífitas, elas gostam sim da umidade do ar, não muito substrato enxercado. Tá, e qual que é o primeiro passo, assim? Então, pessoal, muita gente aí, muita gente que tem uma orquídea em casa, cultiva, tem medo de replantar, cortar raízes. É. Isso tem que ser feito, é como se diz, é um mal necessário, aí elas amam, né? É, igual cortar o cabelinho, tá dando um cortezinho nela. Exatamente, você quer cortar o cabelo, quer que fique melhor? É. Você tem que cortar primeiramente, ó, o vaso tava pequeno pra ela, sistema radicular lindo, a gente vai cortar um pouco das raízes dela. Certifique-se que o equipamento de corte esteja esterilizado, pra você não tá contaminando a sua orquídea. Ah, olha, olha. Se você for cortar um entre uma e outra, você pode ir tirando o material e ir lavando o material aí. Essa parte toda a gente vai se tirar. Isso aqui vai fazer o quê? Isso é uma raiz morta, pessoal. Não tenha dó, tire sem moderação, que só vai induzir a planta a soltar o novo sistema radicular. Entendi. Não tenha dó, pessoal, pode podar a raiz. E lembre-se, em catilheias, quando for replantar, principalmente catilheias, a planta tem a frente, ó, sempre vai tá com um broto novo. Ah, entendi. A frente da planta sempre vai tá com um broto novo. Legal. Colocar ela sempre mais espaçada aqui no vaso. E o que que a gente vai usar pra plantar ele? Isso, quero saber. Um pouquinho de argila expandida no fundo do vaso. Ah, é isso que chama. Exatamente. Argila expandida. Eu falei, gente, eu fui pegar com um peso, assim, achei que era pesado, era super levinha. Legal. Com certeza. O musgo. Aí, quem é um orquidoido ou que já tem uma orquídea em casa, viu esse materialzinho aqui dentro da orquídea. Ah, legal. Isso aqui vai pra dar um pouco de umidade na saiz. Lembra, o toque na cuca principal é de deixar a frente da planta sempre na parte que tem mais espaço no vaso pra ela crescer. E coloca um pouquinho de musgo embaixo pra reter a umidade e ajudar o sistema radicular dela. Olha que legal. E, Daniel, aproveitando, você já tá... Eu posso fazer isso só quando ela não tem flor? Então, isso é ótima pergunta, Dias. Muita gente, eu vou colocar aqui o musgo aqui embaixo, a gente vai colocar a casca de pina depois, mas muita gente tem medo de pegar uma orquídea com flor. É isso. Ah, eu quero replantar, ela tá num vaso pequeno. Tá tão linda. Pessoal, não tem problema algum. Se é uma espécie, algo mais aí de colecionador, que já tem um conhecimento com a planta, não tem necessidade de replantar quando ela tá florida. Como a gente diz, o time que tá ganhando não se mexe, né? Mas, às vezes, pode acontecer lá que a minha colega foi fazer uma limpezinha e tal, e pá, caiu o vaso, ela entra em desespero, onde ela vai ser obrigada a fazer um replante. Com certeza. Caiu, pessoal. Não tem problema. Pode replantar também, assim como pode replantar ela se tiver com flores. A gente espera uma época que tem mais brotos pra replantar, e usando o que tem mais no habitat dela natural, que é a casca de pinos, carvão. Carvão? É, carvão que vai segurar um pouco do, o carvão vai segurar um pouco dos nutrientes, da adubação que você vai fazer nela mensalmente ou quinzenalmente, e também vai ajudar a ancoragem a deixar mais aerado os toquinhos, os pedacinhos de madeira que ela tem. Agora eu vou colocar o musgo embaixo das raízes, a tensão pra frente da planta, pessoal. Que é aquela parte que tá brotando aqui. Que tem um broto mais novo. Colocar pro lado de dentro do vaso, que é pra onde a planta vai crescer. Tá. Agora eu vou completar... Tem ajuda aí, Daniel. Com um substrato, pode segurar aqui, Edilis. É muito simples, galera, e replantem pra quem tem arquídeo em casa, replante. Não precisa ser muito fundo, ela vai a mais, sempre vai estar dando mais flores, e mais ácido florais, conforme você vai aumentando o tamanho do vaso. Cada haste floral nova dessa aqui é uma flor nova. Então se sair cinco, seis hastes florais novas dessa aqui, vai ser cinco ou seis flores novas que você vai ter na próxima temporada. E foi já? Isso aqui, ó. Já tá replantada. Isso aqui é uma orquídea que a gente pegou já com bastante raiz, que é plantada num cachepô. No prazo de três meses aí ela vai estar grudadinha, ela vai começar a emaranhar as raízes em volta dos troncos aqui do cachepô, assim como tá saindo essa aqui, ó. E já vai começar a surgir novas hastes florais, saindo novas flores. E hoje eu já coloco água aqui também e não precisa. Exatamente, pode borrifar. Outro toque na cuca. É, borrifar água. Outro toque na cuca muito especial é você encharcar a madeira, o substrato que você vai colocar as madeiras antes de plantar. A gente deixou ali um pouco na água. É, ele tá mesmo, você vê que tá até mais escurinho, olha. Ele tá mais úmido mesmo, ele tá úmido. Muito obrigada, Daniel. Muito bacana, sem nada. Tudo de melhor. Feliz de estar com vocês também. Obrigada, mãe. A casa tá de porta aberta pra vocês, pro programa. Vamos fazer várias outras pautas aqui. Com certeza. E com essa parceria sempre se estenda. Então é isso, gente. Tenho certeza que você amou as dicas assim como eu. Agora minhas plantinhas orquídeas vão arrasar nas flores. Um beijo pra vocês e até o próximo Casa e Companhia. Um beijo pra vocês.